Viver a vida louca É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca Amor, aproveita Porque o tempo passa e não volta não Amor, sabes bem Que a vida é só uma, vamos então Haja amor e alegria no ar Vida nunca vamos a celebrar Até o amanhecer Passando por você É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca Viver a vida louca Haja amor e alegria no ar Vida louca vamos a celebrar Até o amanhecer Passando por vocês Lê, 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 lê Que é uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca Para papapai, para papai, 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 para pap É uma vida louca É uma vida louca